E quem for não foi eu Tu souste a minha paixão Viraste uma desilusão Fez-te o amor que eu te dei E hoje vou sair também Vou, vou vestir aquela roupa Vou, vou bailar de madrugada Vou, vou viver e ficar louca De ti já não resta mais nada E quem for não foi eu Hoje vou dizer adeus Saí na noite dançar E outra boca beijar E quem for não foi eu Hoje vou dizer adeus Saí na noite dançar E outra boca beijar Não quero que corras atrás Se não asomem para ninguém Viva a tua vida em paz Eu vou procurar outro alguém Vou, vou vestir aquela roupa Vou, vou bailar de madrugada Vou, vou viver e ficar louca De ti já não resta mais nada E quem for não foi eu E quem for não foi eu Hoje vou dizer adeus Saí na noite dançar E outra boca beijar E quem for não foi eu Hoje vou dizer adeus Saí na noite dançar E outra boca beijar Vou, vou vestir aquela roupa Vou, vou bailar de madrugada Vou, vou viver e ficar louca De ti já não resta De ti já não resta mais nada E quem for não foi eu Hoje vou dizer adeus Saí na noite dançar E outra boca beijar E quem for não foi eu Hoje vou dizer adeus Saí na noite dançar E outra boca beijar E quem for não foi eu Hoje vou dizer adeus Hoje vou dizer adeus Saí na noite dançar E outra boca beijar E quem for não foi eu Hoje vou dizer adeus Saí na noite dançar E outra boca beijar E outra boca beijar E outra boca beijar Obrigado.